Vem em mim Dodi-Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Nova e Zarebenda Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhavam pra mim, um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro, você era tão feio que nem sobrava